Olá meus amigos tudo bem com vocês sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou retirar as mudinhas né que eu fiz desta suculenta aqui essa daqui gente eu comprei por uma híbrida ela é bem parecida com a pretty bright né mas eu não tenho certeza então ela saiu uma haste nela né e eu dividi essa haste floral e plantei após alguns tem algum tempo aqui né olha cada haste que eu plantei olha quanta mudinha ela ela deu aqui e a partir desta mesma haste aqui destas mudinhas a gente vai ter novas mudinhas né e aqui olha gente quanta mudinha ela tem aqui embaixo muita mudinha que eu vou ter que retirar né daqui e eu tenho essas mudas dela aqui olha elas também tortinha é procurando mais claridade aqui que deu umas mudas muito lindas né essas eu tirei daqui quando eu tirei a haste floral eu retirei essas mudas aqui né gente olha o tamanho que tá essas mudinhas aqui coisa mais linda e aqui aqui gente gente eu vou a minha tesoura aqui olha a minha tesoura aqui olha eu já passei o álcool nela para mim reaproveitar essa haste floral aqui né eu vou retirar essas mudinhas deixa eu mostrar aqui para vocês ó eu retirei essa linda muda vou retirar essa outra também e essa aqui também olha e agora a partir dessa haste aqui né dessa haste central aqui essas haste que eu deixei aqui né esses tronquinhos aqui ela vai me dar mais mudinhas tá eu venho e mostro para vocês aqui eu vou passar uma canelinha nela essa aqui eu vou fazer a mesma coisa para poder fazer essas novas brotações aqui as mudinhas tem que estar bem grande né como caulezinho bem longo para poder é sair as novas mudinhas mudinhas né então eu vou retirar todas aqui e isso aqui vai me trazer novas mudinhas vou fazer assim com todas elas muito lindas muito lindas gente ai caiu uma no chão aqui tem essa aqui tá meio pequenininha vou deixar ela mais um pouco aqui e assim então a partir dessas caulezinho aqui eu vou ter novas mudinhas gente eu vou fazer esses replante aqui porque eu não costumo deixar só vou passar canelinha né e eu faço esse replante aqui e mostro para vocês e essa aqui deixa eu ver como que estão essas mudinhas aqui você já dá de tirar porque elas estão sufocadas aqui gente eu ia tirar essas folhas de baixo mas não vou tirar tá porque eu vi lá no canal do nosso colega Carlos Alberto que se eu tirar essas folhas aqui de baixo né que não está totalmente seca ela pode dar no caule né então tem que deixar elas cair naturalmente tá quem não conhece quem não conhece o canal lá do nosso amigo Carlos Alberto né semeando plantando semeando verde nas vidas ou plantando verde nas vidas dá uma passadinha no canal dele né tá dá uma olhadinha né que ele explica bastante sobre sobre as o cultivo das nossas plantinhas aqui olha que mudinha feia gente ela tá sufocada aqui embaixo ela tá precisando de uma decapitação mas eu não tô afim de decapitar ela gente eu tô com dó porque ela tá muito bonita aqui tem muitas mudinhas também ó essa eu vou deixar crescer mais um pouco eu vou fazer esse replante aqui então e já volto mostrando para vocês como que ficou tá bom então meus amores voltei aqui olha com minhas mudinhas aqui todas plantadas ó eu só usei o meu substrato normal aqui não coloquei ele só no Carolina né eu usei o substrato normal aqui bem soltinho com bastante carvão então passei as canelinha nelas e só vou largar aqui em cima ó que me renderam uma duas três quatro cinco seis sete oito nove mudinhas aqui essa aqui ficou meio feinha né porque é aquela que tava sufocada ali debaixo da da grande ali mas ficaram lindas né e aqui eu tô com a canela canelinha em pó né que não pode faltar para mim colocar nos nos caulezinhos dessas aqui né para ela fazer uma cicatrização bem de boa para a gente tirar novos bebezinhos daqui é isso então olha gente eu espero que vocês tenham gostado né dessa 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 minha dica aqui ah e eu quero fazer um agradecimento deixa eu pegar aqui essas minhas plantinhas aqui né então tá essa aqui é a Echeveria Lavender e essa daqui e essa daqui é a Shade Care olha Shade Care quem me deu a o nome dessa plantinha aqui eu deixei nos comentários aí né no último trabalho que eu fiz eu não sabia né se alguém soubesse podia deixar nos comentários e quem deixou nos comentários aí para mim foi a minha colega aí minha amiga flores do meu jardim tá ela que me falou né que é a Shade Care e já deixou também algumas dicas de cultivo lá né que vai me ser muito útil porque é a primeira vez que eu peguei ela né essa varigata linda aqui e como eu vou cuidar dela né então quem não conhece né o canal flores do meu jardim da Ciane passa lá deixa ó seu comentariozinho lá para ela ver suculentas maneiras lindas que ela tem lá né e ela vai ficar muito feliz tá bom e as dicas aqui né de não tirar as as folhas aqui da nossa suculenta foi do canal colocando verde em nossas vidas do nosso amigo Carlos Alberto tá ele dá muitas dicas né de como cuidar da plantinha né que faz muito bem para nós tá porque eu aqui eu sou uma iniciante eu digo assim né porque eu não tenho tanta suculenta né e eu aprendo muito com com os amigos aí tá bom é isso então gente eu espero que vocês tenham gostado né do meu trabalho aqui das minhas lindezas aqui e é isso então por hoje vou voltar falando de outra plantinha para mim que também é muito fácil curtir e essas mudas aqui que eu tô fazendo eu pretendo levar para plantar lá no sítio né ela enraizou eu já vou levar para lá é isso então meus amores espero que vocês tenham gostado né como já falei ali fiquem todos com Deus aí e até o próximo vídeo se Deus nos permitir beijos para todos vocês